Fala galera, beleza? Olha o que eu vou trazer pra vocês hoje. A melhor farofa pra você pôr no seu espetinho. Vem comigo! Fala galera, beleza? Hoje estamos em mais um vídeo top para vocês. Um vídeo de acompanhamento para seu espetinho. Pra ficar top da balada mesmo. Show de bola galera. Vamos fazer uma farofinha caseira para você servir de acompanhamento no seu espetinho. Ou junto com a sua jantinha, com a sua porçãozinha que você serve aí no seu espetinho como acompanhamento. Certo família? E galera, como nós estamos falando hoje sobre farofa. Farofa é uma coisa muito importante no espetinho. Pra você que tem um comércio de espetinho. Entendeu? A galera gosta muito, os clientes adoram muito. Só que tem um porém. A gente tem que agregar uma farofa que seja simples, mas saborosa. Que tenha um custo e benefício um pouco menor. Entendeu? Pra você tá economizando e tá tirando um lucro maior no fim, no fechamento do seu espetinho aí. Entendeu? Então eu vou trazer uma bem simples para você, que vai ficar top. Show de bola. Beleza meus amigos? Já estou com os ingredientes aqui ó. Preparadinho. Calabresinha. Bacon. Uma covinha. Um cheirinho verde salsinha. Tá? O alho. Sal. Pimenta do reino. Um pouquinho de açafrão. Farinha de mandioca. Só que ela em flocos. Tá? Não é a torrada. É a normal. Entendeu? E vou estar preparando para vocês essa farofa que vai ficar top da balada. Então meus amigos. Para começar. Para nós fazer a nossa farofa. Eu indico vocês a usar o azeite de oliva. O óleo costuma puxar muito. Deixar a farofa muito oleosa. Então nós não queremos isso na nossa farofa. Temos que ela fique suave, mais úmida, suave e leve. O cliente está degustando com mais sabor. Então meus amigos. Já coloquei a panela para esquentar aqui ó. Fota aqui. Vou estar só melando o fundo dela aqui ó. Da panela com azeite de oliva. Da sua preferência aí. Tá? E vamos. Está colocando a calabresa. E o bacon. Então vou. Vou colocar 180 gramas de calabresa picadinha em cubinhos. Não muito pequeno. Entendeu? Um pouquinho maiorzinho. Para ela não sumir no meio da farofa. Vamos colocar ela para fazer a fritura. E vamos já colocar o bacon. Vou estar usando também 180 gramas de bacon picadinho. No primeiro processo da nossa farofa. A gente vamos estar usando só o bacon e a calabresa. E vamos estar fritando ela até dar uma corzinha. Para que ela estiver quase chegando no ponto. Eu vou estar mostrando para vocês de novo. Bom meus amigos. Aqui já demos uma douradinha ó. No nosso bacon e calabresa. O que eu vou acrescentar para refogar junto aqui. Vou pôr uma cabeça de cebola. Bem picadinha. Bem miudinha mesmo. O possível que você puder. Tá? Você vai pôr para dar uma refogadinha. Uma cabeça de cebola. E uma colher de alho. Ó. E aqui. Nós vamos dar uma fritadinha nela. Eu já volto para mostrar para vocês. Bom amigos. Já dei aquela fritadinha no alho. Junto com a cebola. Aqui na nossa farofinha ó. Ela fica amarelinha. Entendeu? Ó. E o bacon já está bem sequinho com a calabresa. Então o que eu vou dar uma refogada junto aqui. Três folhas. De almeirão. Tá? Três folhas grandes de almeirão. Picadinha em fatinha. Vou dar uma refogadinha nela. Tá? Ó. É rápido e fácil. Bom meus amigos. Já dei aquela refogadinha aqui ó. Falei para vocês. Almeirão no vídeo. É couve. Tá galera? Três folhas de couve. Grande e fatiadinha ó. Então o que nós vamos pôr aqui agora. Que nós já vamos dar uma temperadinha nela. Eu abaixei o fogo no baixo. Vamos jogar um pouquinho de pimenta do reino a gosto ó. Um pouquinho de pimentinha do reino a gosto. Tá? Aí você põe o tanto que você gosta. Que você acha melhor para os seus clientes. Vamos jogar um pouquinho de salzinho a gosto. Que depois no final a gente corrige. Se estiver faltando. Um pouquinho. Umas pitadinhas de sal. Tá? E vamos colocar açafrão para dar uma cor na nossa farofa. Umas pitadinhas de açafrão ó. Assim ó. A gosto. Aí você vai ver na cor que você quer. Um amarelo mais forte. Mais fraco. Tá? E já vou ver como é que vai ficar. Então aqui eu vou dar mais uma mexidinha ó. Tá vendo? Mais uma mexidinha. Tá? O fogo baixa agora. E aqui eu já vou jogar 500 gramas de farinha de mandioca. Você está usando aqui ela em flocos ó. Tá vendo? 500 gramas de farinhazinho de mandioca. Vamos jogar umas folhinhas de salsinha a gosto em cima também ó. Tá? E aqui é só fazer a mistura. Ó. Meu Deus que cheirinho gostoso. Ó. Vai mexendo. Tá vendo? Ó. Ó. Já deu a cor que eu queria. Vai mexendo mais. Fogo ligado mesmo. Vai ir secando o óleo e ela não ficar. Aquela farofa úmida de óleo. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Entendeu? Vai mexendo. Ó. Quase ficando no ponto já. Vai mexendo. Ó. Farofinha 10 aí ó. Olha a quantidade que está dando dessa farofa aqui. Vai dar para servir muitas porções. E ela fica menos de 20 reais para você preparar ela. Baratíssima. Ó. Top. Ó. Pronto a nossa farofa família ó. Farofinha top da balada. Vamos tirar ela. Tchê 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 meus amigos. Olha como é que ficou essa farofinha. Dá um link. Sequinha. Ó. Farofinha top da balada mesmo. Com bacon e a calabresa vai ficar bem crocantinha. Show de bola. Simples. Prático. E fácil. E barato. Para você servir de acompanhamento aí. E vai dar várias porções top da balada. Agora chegou a hora mais top do vídeo né família. Dá um link. Chama papai. Olha. Meu Deus. Gente do céu. Mais uma que a gente merece Tudo no ponto Meu Deus Galera, ficou top da balada Meu querido, você não tem noção Simplesinha E muito saborosa E barata, isso que importa Você vai poder estar servindo No seu esplitinho, na sua jantinha No seu acompanhamento, ficou show Beleza meus amigos Esse foi mais um vídeo que eu fiz para vocês Então não deixe de se inscrever no canal Que o canal está lotado de vídeos Como esse Farofa, vinagrete Vários tipos de carne para espetinho Medalhões, espetinho de peixe Tudo que você precisa Para começar seu negócio de espetinho Você vai encontrar aqui Nesse canal André Silva Carnes Segue o Andrézão lá no Instagram É arroba André Silva Carnes Vai estar aparecendo aí na tela Tamo junto Tá rolando sorteio lá Uma live que vai estar rolando No sábado agora Dia 19 de junho Beleza meus amigos? A partir das 5 da tarde Vai ser top da balada Meu querido Tchê 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 Meus amigos Tá rolando Tchê tchê